Qual o número de amostras que o perito deve coletar para realizar uma avaliação imobiliária? Existe uma regra específica? Não, não existe uma regra específica. Existe um conselho que devemos, no mínimo, digamos, 5 a 10 amostras. Mas digamos que ele não conseguiu 5, ele conseguiu 3 amostras. Eu já consegui fazer perícia na esfera judicial e também na extrajudicial com 3 amostras. E claro que ali ele vai fundamentar, vai esclarecer, vai fazer o trabalho de campo devido. E nos seus relatórios de escrito e fotográfico, ele vai apresentar um trabalho bem feito e explicar ao cliente a dificuldade, a escassez de produtos, dados amostrais. Ele conseguiu, com essas 3 amostras, levar para o cliente uma luz de mercado. Na verdade, as avaliações são um norte, uma luz de mercado. Então, eu costumo falar que o perito avaliador, ele não deve se antecipar em falar em valores para o seu cliente. E sim, só na conclusão dos seus trabalhos, mostrando a sua competência profissional e mostrando ao cliente que a sua informação é dentro de uma estimativa de um trabalho de campo e todo um trabalho que a profissão exige. E quando o cliente perguntar quanto ele acha que vale, não, eu não acho nada. Se é para falarmos na base do achismo, não precisa de um perito avaliador. Pergunta para o dono do posto de gasolina, para o comerciante, para o vizinho, para o compadre, que ele vai falar o quanto ele acha que vale. Quanto a avaliação por um profissional, a informação deve ser feita dentro de um documento.